Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui no aeroporto, olha Espírito Santo Só pra vocês saberem Onde que eu estou e a localização Eu desci Dentro da área de embarque, então eu tô dentro da área de embarque Achei muito bonitinho O shopping É como se fosse um shopping, né? Várias lojinhas, bonitinhas Com pinhague Muito legalzinho E a sala VIP tá ali, olha lá, The Lounge Tá vendo? O Silvio deixou entrar no desembarque, tá vendo? A sala VIP tá aqui no finalzinho Nesse espaço aqui A The Lounge Aqui o material pra poder Usar em cima da mesa Pra fazer a live E aqui A coisa mais linda que é essa vista Que vocês estão vendo comigo Que eu fiquei apaixonado De ver essa vista aqui em Vitória Espírito Santo Ó pessoal Sala VIP, né? Então comporta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito mesinhas Mais aqui, ó Ó que bonita a sala VIP E olha a vista, né? Adorei esse hotel, gente Um luxo, um brinco Meus amigos, minhas amigas Pra quem não me conhece Eu sou o Leandro Vieira Do canal Cartões de Crédito Alta Renda Há sete anos e meio com vocês Aqui pela plataforma do YouTube Nós estamos também no AltaRendaBlog.com.br No Instagram E no TikTok com vocês Pessoal Pra quem não conhece O nosso clube Nós temos o Clube Do Clubinho Que é o Clube do YouTube Onde você pode entrar Como iniciante pleno Falar comigo diretamente Por e-mail O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens Tem o e-mail direto comigo E recebe diariamente Imersões de Passagens Mastigadinho Pra vocês No nosso grupo Já no grupo Black Card Luxo Nós temos o grupo do WhatsApp O grupo Diamante O grupo de Imersão E você pode falar comigo Diretamente Pelo WhatsApp Tirar dúvidas Esclarecer alguns assuntos Diretamente comigo Caso você queira entrar no grupo É só clicar no Seja membro do canal Pelo YouTube E também Mandar um contato Pra nós Através do 16981019581 Falar com o Edinho Que é meu irmão Que vai adicioná-lo Nos nossos grupos Aqui do canal Vou entrar Todo esse espaço aqui Se eles deixam entrar No desembarque Pessoal Aqui em Vitória Você tem o espaço Da Azul Safer E aí nesse quiosque aqui Você vem com as meninas Elas vão ali Você fala que você É diamante Você tem 60 reais Pra usar Até o local de vocês Não viajar com a Azul Você pode também Usar e eles fazem A chamada pra você Você pagar no cartão de débito Ou no crédito Ali no caso Ela já puxou o meu E como eu estou vindo Com a Latam Eu pude usar O serviço E aí eu paguei no crédito Pra poder chegar até o hotel Aí evitar chamar o Uber E tal Elas levam a gente Até o carro Já direto Você desembarcou aqui Nas esteiras de Vitória Espírito Santo E aí você vai ver o banheiro Aqui Masculino e feminino E elas estão aqui No Safer Muito bom Legal Com ela aqui Ela me deu esse comprovante E tal E ela me trouxe até aqui E o carro vai vir aqui Pra pegar a gente Do estacionamento Peguei o aqui Olha que chique Olha que maravilha Peguei o carro aqui Do Safer Tá uma maravilha Aqui Viu gente Que beleza Viu Olha que carro gostoso Ar-condicionado delicioso Tô na frente da Nossa bonita Nosso piloto maravilhoso Atencioso Gente boníssima Viu Uma maravilha A menina Não pediu o aplicativo Do Safer Não pediu nada Viu Vocês viram aí O Totem Parei ali Ela já me chamou Falei Você viu Os da Azul Falei Só da Azul Diamante Falei Ah esqueci Eu vim de Latam Aí ela falou assim Ah não tem problema Você pode passar no cartão Falei Ah então tá bom Ótimo Eu ia chamar o Uber De qualquer jeito Aí passei No cara Que ela pode ser no débito No crédito Uma beleza Viu Maravilha E o bom Que a gente fica Não precisa ficar Correndo atrás De o Uber Ela levou até a porta O táxi parou ali na frente Chamou a gente Uma beleza Adorei gente Uma experiência Do centro aqui Vitória Espírito Santo Uma delícia Eu não tinha essa experiência Nunca tinha feito Primeira vez Eu amei Não pediu o aplicativo Tá Pra que eu baixasse o aplicativo Nada 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 E já tô chegando no hotel Né Então Muito rápido também Gostoso Carro gostoso Confortável Com ar-condicionado Uma delícia Tá Então É mais uma aí Que nós Trouxemos pra vocês Aqui pelo Alta Renda Cartões Tô chegando no hotel Tá Então tô aqui no quarto Já abri a porta Né Deixei a chave aqui Pra carregar A chave tá aqui Ó Bem-vindo Sherton Então nós vamos conhecer agora O quarto do hotel Tá bom Então Só pra vocês terem noção Vamos começar pelo banheiro Tá Maravilha Não usei banheiro ainda Então o que eu tô vendo com vocês É tudo Idêntico Balancinha Kit amêntico Né Então pra gente poder Ó que maravilha Os kits Sabonetinho Mais um Tá A ducha Ó que legal Tá O guarda-roupa Vamos ver o guarda-roupa Que tem no guarda-roupa Ó Ok Maravilha Show É O que eu tenho direito Tá É O frigo bar Eu posso Consumir Tá Eu tenho direito Eu sou de nível Platinum Então eles me deram É O upgrade Pra esse quarto Eu tenho direito A café Cortesia Tá A TV Marriott Tá Muito gostoso Muito legal O quarto Que ele é amplo Eles pediram se eu queria com carpete Sem carpete Eu pedi sem carpete Eu sou alérgico Eu estou sozinho Então Com cama de cansal Ganhei também Ganhei também Essas águas kit A Mene Então tá dentro de preferência Pra tomar de graça Tá A cama Eu não deitei ainda Mas aparentemente é boa Aqui onde será feita a live Aqui o material Pra poder usar Em cima da mesa Pra fazer a live Tá É E aqui A coisa mais linda Que é essa vista Que vocês estão vendo comigo Que eu fiquei Apaixonado De ver Essa vista Aqui em Vitória Espírito Santo Veja Que eu estou bem localizado Então Ou seja O hotel Se eu atravessar Essa rua aqui Eu já estou Em frente à praia Então Eu vou tentar correr Pra gravar Vou um pouquinho Lá na praia Vou mostrar pra vocês E vou tentar voltar Pra gente fazer a live Então É um dia pra outro Então assim Eu venho sempre correndo Eu não faço Pra fazer passeios Mas eu tinha vontade De ficar aqui no resort Que eles tem aqui em Vitória Uma outra oportunidade Eu quero gravar o resort Pra vocês E ter essa oportunidade De vocês conhecerem comigo O resort Mas olha essa vista Que linda Que é Poder se hospedar Aqui nesse hotel Sheraton Através do Marriott Bonvoy Tá Leandro Você não é fã Da Accor Sou Só que Lembro que eu falei pra vocês Que eu sigo alguns Hotéis Como Marriott IHG E o Marriott Então Accor Eu gosto muito Vocês conhecem Todo o perfil Que eu curto Da Accor Vários hotéis Da rede Hotel Accor FK Da rede Marriott FK Sheraton FK Em Santos Também aqui em São Paulo E agora aqui em Vitória Muito gostoso O atendimento é fantástico Eu acho até melhor Que da Accor Eles atendem muito rápido Não te enrola Na recepção Né E não tem como você não gostar De uma vista dessa Né Gente Você imagina Você tá num hotel Um quarto desse Acorda e vê isso daqui É fenomenal Né É uma vista Linda demais E lógico que você vem pra cá Você tem vontade de querer passear E tal Ir lá na areia Na praia E tal Então assim Eu tô muito bem localizado Eu gostei bastante Eu não quis ir muito longe Pra Vila Velha Por exemplo Porque o aeroporto Eu vim pra gravar no hotel E na sala VIP Tá Agora falando um pouquinho Do hotel pra vocês Eu tenho direito A sala VIP Então eu vou agora Gravar na sala VIP Pra vocês Do hotel Pra vocês conhecerem Às 19 horas Tenho happy hour Então Eu tenho happy hour Aqui de graça Comida Bebida de graça Café da manhã Eu tenho de graça Inclusive na sala VIP Então eu posso escolher Usar os dois ambientes Da sala VIP Tanto do hotel Na sala VIP Quanto na recepção E E tenho tudo isso Incluso ao pacote Tá Quantos pontos eu gastei Pra estar aqui Nesse hotel Bem Como vocês sabem Eu faço isso A longo prazo Então Todas as minhas reservas Foram Com prazo longo Então Na época Quando eu usei aqui Era 10 mil pontos Então eu usei 10 mil pontos De meus pontos Marriott Pra usar aqui Quanto que isso vale Em dinheiro Ah gente Depende Porque tem promoção Porque tem promoção Que você compra 5 mil pontos E ganha 100% Então Falar pra vocês Assim Pode ser que Eu paguei 15 reais Milheiro 20 reais Milheiro 100 reais Milheiro Não sei te falar Exatamente agora Porque Depende da promoção Da época Como eu sou cliente Há algum tempo Já do Marriott Por ser nível plátio Eles acabam dando promoção Por exemplo Se eu hospedar Duas vezes no hotel Eu ganho mais 5 mil milhas Eu posso escolher Entre pontos E uma bebida Então você escolhe Mais mil pontos Então os pontos São somados Baseado ao cartão Eu não comprei Porque eu usava O cartão América Express Eu mandava pra cá Então é totalmente gratuito Eu não comprei pontos Então é tudo de graça Então eu não considero Isso aí como uma diária paga Como uma diária grátis Mas isso foi o que aconteceu Pra vocês entenderem aqui Entenderem pra cá O Sheraton Só queria que vocês vissem Que vocês Quem pretende Estar próximo Dessa região Dá pra pegar legal A ilha Você vê aqui A ponte Dá pra você pegar O legal Onde você está Eu estou próximo Do shopping também Então eu estou aqui Próximo do shopping Dá pra ir pro shopping a pé também E também Eu estou aqui na praia Então Tá bem legal Interessante Bonito lugar E agora Bora conhecer a sala VIP Tá indo pra gravar Na sala VIP Eles tinham colocado Eu num quarto Com carpete Como eu mandei trocar Quero me trazer O meu kit De presente Que eu tenho direito Então eles me trouxeram Essas Frutas Com Deixa eu ver O que está escrito aqui Ele tem um cartãozinho também Vocês pensam que não tem? Tem aqui Tudo personalizado Gente Olha que bonitinho Empresado Leandro Bem-vindo ao Sheraton Vitória Esperamos Que se sinta bem Comodado Em nosso hotel Deixamos essa gentileza E aproveitamos A oportunidade Para reiterar Nossos agradecimentos Por nos prestigiar E por ser um membro Platinum Elite Tá vendo aqui Se de alguma maneira Pudermos Ser úteis Não hesite Em nos contatar Através do Ramal Olha que legal Que bonitinho Adorei Por ser plástico Eu tenho esse benefício Agora sim Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que bom. Vou gravar sozinho pra vocês. Ó, a vista toda que eu pego é pra cá. Ó, que bonito, né? Olha isso. Chique. Né? Ó, pessoal. Sala VIP, né? Então, com a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito mesinhas mais aqui, ó. Ó, que bonita a sala VIP. E olha a vista, né? Adorei esse hotel, gente. Um luxo, um brinco. Aí vamos ver, tem aqui, ó. Ó. Refrigerante. Já tá disponível. Agora é... Deixa eu brincar aqui agora. Pra vocês verem, ó. 4,50. Ó. Melhor que o Puma. Porque o Puma só abre 19 horas, ó. Cafézinho, ó. Ó. Essas guloseminhas aqui é uma delícia, né? Pra vocês verem. Ó. Trufinhas, barrinhas, ó. Né? Chique. Né? Faz parte da sala VIP do hotel aqui, ó. Essa vista aqui me impressiona. Gente do céu. Pena que é um bate e volta, né? Eu queria ficar aqui pelo menos uns 5 dias. Olha que vista linda. Olha. Olha. Tempo de sair do hotel e vim aqui pra praia, aqui em Vitória, né? Eu tô aqui perto do Sheraton. O Sheraton tá aqui, ó. O prédio, né? Do hotel. Tá nesse pedaço aqui, né? E eu vim andando aqui, cara. É muito lindo. É uma paisagem maravilhosa, né? O pessoal falou, ó. Vai lá pra Vila Velha, né? Mas eu não vou porque eu não tenho tempo pra ir pra lá, né? Porque eu vim pra gravar a salada do hotel. Happy Hour do hotel. Então, eu consegui gravar até então o quarto, a entrada do hotel, a salada VIP. Ainda não teve o Happy Hour, né? Mas aí eu vim na praia aqui dar uma olhadinha. Mas é... Eu estou fascinado de ver essa beleza, né? E muito barato, viu, gente? Eu vim com 3 mil milhas em promoção a Latam Big Brother, né? Muito barato mesmo. Óbvio, inclusive o nosso grupo de imersão de viagens pra galera que... Que é um lugar maravilhoso como esse. Olha que coisa linda. Você pode desfrutar de tudo isso daqui. Usar os hotéis com pontos, milhas, viajar, né? Para o mundo inteiro. Hoje eu estou aqui em Espírito Santo, né? Em Vitória. Eu desci no aeroporto uma sala VIP lindíssima. E em primeira mão pra vocês, tá? Que são membros do canal. Vocês vão saber que agora em primeira mão. A sala VIP aqui de Espírito Santo, Vitória, ela comporta... Ela tem 150 metros quadrados. Até junho, eles vão aumentar mais 100 metros. Ou seja, a sala vai ficar com 250 metros de espaço. E já é bonita. Amanhã eu vou gravar ela pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é a sala VIP aqui de Vitória. É uma sala lindíssima. Aceita o Lounge Ki, aceita o Priority Pass. Se você não tem Lounge Ki, não tem Priority Pass, o acesso custa 175 reais por pessoa. Então, é uma sala muito bonita. Tinha na hora que eu cheguei, almocei. Tinha caldinha de feijão, uma delícia. Tinha hot dog, tinha lanches, tinha hambúrguer. Então, assim, eu me surpreendi com a The Lounge. De todas que eu fui até o momento, internacional e nacional, essa é a melhor sala VIP que eu já vi da The Lounge. Muito bonita. Vocês vão ver amanhã. Quando eu gravar, o vídeo vai chegar pra vocês, né? Vocês vão ver que maravilha aqui é. Mas, gente, olha que coisa gostosa. O clima maravilhoso. Com certeza, se o Lipim e Joaquim estivessem aqui, eles estariam felizes da vida. De estar aqui comigo na areia. Coisa gostosa, olha isso. Olha aqui. Que coisa maravilhosa. Olha isso aqui, pessoal. E se você não faz parte do nosso grupo de viagens, imersão de passagens aéreas, entra pro nosso grupo, pra você receber passagens aéreas o dia inteiro, promocionais, passagens baratas, boas, pra você poder curtir essa maravilha aqui, ó. É uma das maravilhas que nós publicamos no canal, pra você poder viajar, conhecer, né? Muito bonito, gente. Olha, muito gostoso. Ó, muito legal mesmo. Tá? Muito bom. Basta você... Ama ou Alta Renda? 39,90. Pra você entrar no grupo de viagens, por mês, ou no grupo do Black Card Luxo, que é o grupo do Black, Diamante, imersão de passagens, você fala comigo direto, pelo grupo do WhatsApp. Você tira dúvidas comigo, fala o que você quiser ali, pra saber como funcionam as coisas, eu explico pra você direitinho. Tá certo? Nosso grupo Black Card Luxo. Já o grupo Ama ou Alta Renda é o grupo de viagens. Você vai receber todos os dias passagens aéreas, imersão de passagens aéreas, todos os dias, promocionais, no Brasil e no mundo afora. Tá certo? Só pra você vir pro nosso grupo, pra você participar e ter essas condições de chegar aqui, ó, com uma promoção baratinha. Eu vim aqui com 3.800 milhas na Latam. E comprei também pra Recife com azul. Semana que vem eu estou no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai fazer todas essas salas VIPs, pra vocês poderem conhecer, curtir aqui no Brasil e no mundo as salas VIPs, os hotéis e o luxo do luxo. Vocês estão vendo que imagem linda, né? Tá bonito demais, né? O dia tá lindo hoje. Tá certo, gente? Espero que vocês estejam gostando. Já, já a gente volta. Chegamos então no happy view que tem no happy hour. Dá uma olhadinha. Brutas. Frios. Lanchinho. Gostoso. Comi um, né? Aí tem aqui um vinhozinho. Refrigerantes, água. Sopa, uma delícia a sopa, tá, gente? Cafezinho. E eu vou pegar um cafezinho, que eu não sou besta, né? Mas tá vazia a sala. Só tem eu, aqui na sala a Sheraton, eu e mais dois clientes ali. Não é o dos melhores, tá? Mas lá em Santos, que eu fui, de São Paulo, bem melhor. Mas aqui, ó. Lanchinho, frios, tá? Vinhos. Refrigerantes, águas, né? Sopa. Lá em São Paulo é mais, bem melhor, tá? Aqui é bem simplesinho o happy hour deles. E aí você tem essa vista bonita, né? Vamos ver como que é a praia é a noite, que eu não vi também, não. Tô vendo agora com vocês. Deixa eu ver como que tá do outro lado lá, dá pra ver? A cidade não é bem, também não é muito acesa não, né? A gente não tá vendo muito, muito... Ah, tá assim. Ó, bonita. Bonita, ó. Toda iluminada, ó. Legal, né? Muito bonita. Vai agora, né? Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.